Boa noite, meu nome é Valmir Gomes Dias, sou chefe da Controladoria Geral da União no Estado de Goiás. É um prazer estar falando com a equipe do CRC Goiás, no momento em que a contabilidade aplicada ao setor público tem presenciado a edição de novos marcos regulatórios. E para a Controladoria Geral da União é importante difundir o assunto, tratar do assunto, uma vez que a contabilidade fornece informação e como os próprios novos marcos normativos se apresentam, a nova estrutura conceitual, a informação deve ser focada no cidadão, na sociedade. E o cidadão tem cada vez mais ferramentas à sua disposição para exercer o controle social, ou seja, para participar da gestão, fiscalizar a gestão pública, monitorar e propor soluções. E os gestores públicos e o contador que atua na gestão pública, para ele é importante entender que o cidadão pode ser um parceiro da gestão, porque o objetivo da política pública é atender a sociedade. A Controladoria tem trabalhado muito também focado na questão da transparência pública. Por exemplo, nós fazemos fiscalizações nos municípios e essas fiscalizações oram por matriz de vulnerabilidade. E essa matriz é composta por uma cesta de indicadores e um dos indicadores é a declaração de contas anual que os municípios têm que fazer para encaminhar para a STN por meio do SICONF, que é o sistema de informações contábeis e fiscais da gestão pública. Então, fomentar isso, fomentar essa profissionalização e capacitação e atualização do profissional contábil na área pública é fundamental para a transparência, para o controle social e para uma democracia mais eficiente.